Se a senhora contratar um pacote a voto, a senhora pagaria em média de R$ 19 a R$ 20. Hoje nós estamos trazendo a oportunidade por R$ 34,99. A senhora tem uma franquia de praticamente 8 de desenho, acesso a aplicativos exclusivos, podendo compartilhar a internet com outros números. As ligações são à vontade por todo o Brasil. Hoje se a senhora for pesquisar em qualquer outro plano, as vontades que nós estamos trazendo com este plano, a senhora vai verificar que hoje a senhora não tem benefícios algum e que pagaria até mais caro, até mais reais, com todos os serviços que nós estamos trazendo para a senhora. Então vamos aproveitar a oportunidade, vai valer a pena o investimento. Tenho certeza de que a senhora vai gostar muito do plano, só preciso confirmar os seus dados. Mas eu posso te falar porque você já repetiu para mim isso umas quatro vezes e eu já conheço. Mas eu preciso te falar também, porque só você falando aí fica ruim, né? Você já me falou de todos os benefícios e eu entendo que você se preocupa realmente com os meus gastos excessivos de recarga. Não, não há preocupação com os seus gastos. Mas eu posso falar? O intuito da Vivo hoje é de trazer melhorias para a sua própria utilização. Isso, é só preocupação com o cliente. Não tem vontade nenhuma, nós estamos trazendo a oportunidade, uma visão para a senhora ver que a senhora hoje gasta mais. Não tem vontade nenhuma, mesmo que a senhora faça recarga de vez em quando. Hoje só para manter uma linha, a senhora gasta 10, 15 reais, sendo que nós estamos trazendo um plano completo, que se a senhora for fazer as contas aí, é praticamente troco de bala que a senhora gasta no dia a dia. Não, só para manter a linha, de 3 em 3 meses eu coloco um recarga. Não, mas a senhora, qual o benefício, só para manter uma linha, sendo que hoje nós estamos trazendo a oportunidade da senhora investir, investimento para a sua própria utilização e economia, hoje a senhora pode compartilhar, sem precisar ficar recorrendo a recarga, no momento que a senhora estivesse em dinheiro, que não encontrou um lugar para fazer recarga, hoje a Vivo está te trazendo essa oportunidade de prevenir um transtorno maior no futuro. Mas deixa eu te falar. Porque a senhora precisa de manter essa linha, ela tem alguma utilização para a senhora, entendeu? Eu entendi, olha, mas essa semana uma amiga sua aí, não sei se foi você mesmo, ligou, meu esposo falou que não tinha interesse, até porque meu pai já tem esse plano, eu já tenho também, e já tive na Vivo outra vez, cancelei, agora eu já tenho um plano que é igualzinho a esse, então eu conheço tudo, não precisa estar repetindo. Não, mas a gente está falando dessa linha, afinal 3410, que hoje você está fazendo recarga. Eu estou entendendo, eu te agradeço muito, como eu já falei, eu agradeço, mas não tenho interesse, não vai, eu sei que é troco de bala para você, para mim não é, porque eu não estou empregada, então... Não, mas a senhora não tem como fazer, hoje, o dinheiro que a senhora gasta no dia a dia é com besteira, a senhora, qualquer... Eu não gasto com besteira, minha filha. Não, mas a senhora pode fazer as contas de, é um modo de dizer, hoje, você fazer as contas de quanto que a senhora vai estar economizando por dia para estar adquirindo esse plano e vai ter o serviço por mês inteiro. Não, já estou economizando por não ter o plano. A data de vencimento, para não precisar ficar fazendo recarga sempre, até mesmo agora se a senhora precisasse, nessa linha de fazer uma recarga, ou até mesmo de ter o dinheiro, a senhora teria esses R$29,99 agora? Se a senhora fosse fazer uma recarga? Não, porque eu não vou fazer recarga, eu pago a internet, eu tenho outro número aqui que eu utilizo. Só que hoje nós estamos trazendo a oportunidade dessa linha pré-paga, da senhora poder melhorar a sua experiência de utilização, tendo muito mais vontade do que continuar com a ela pré-paga, fazendo essas recargas, é mesmo que seja de vez em quando, e a senhora não tem benefícios algum, só para manter a linha. Vamos aproveitar a oportunidade de a senhora unificar essas vontades de benefício no seu plano? Deixa eu te falar só uma coisa, a gente já está aqui há 11 minutos, eu estou olhando aqui, 11 minutos e 7 segundos nessa ligação, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque eu não desejo, meu esposo já falou essa semana com um atendente que não quer, eu também não quero, e eu estou sentindo que vocês estão querendo obrigar a gente, e aí a gente a gente, ao invés, não, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, se a autorização da senhora, se a gente está falando, não, tudo bem, obrigado, tal, pronto, tchau, e acabou, porque eu já fui atendente também, eu já fui telemarketing, e a gente não pode, a gente tem que dar prioridade ao cliente falar, e você já não me deu prioridade, estava falando o tempo todo, e eu estou pedindo a você um momento, e já disse que eu não quero, eu estou satisfeita com o que eu tenho aqui, e obrigado, é uma oportunidade, mas eu não quero, é 34 reais, é troco de bala, mas para mim, para você, você deve ter dinheiro, mas para mim não é troco de bala, e eu estou gravando essa ligação, olha, deixa eu te falar, eu estou gravando aqui essa ligação, porque eu achei assim, uma falta de respeito com o cliente, está em 12 minutos já, e eu estou aqui gravando há 5 minutos, só para depois eu ver aqui, realmente, se eu fui injusto, ou se você mesmo que está sendo mal educada, porque você está representando a empresa, eu sei, você tem metas, eu sei que você tem metas aí, 11 não, 13, 11 não, a senhora vai verificar que a senhora pagaria em média de 10 reais, em só 1 giga de internet, a BIPO está te dando ligações ilimitadas por todo o Brasil, ela pode estar compartilhando a internet com outros números, tendo acesso a aplicativos exclusivos, como o EIT, Capitói, o Movit, sem descontar da sua franquia, que hoje, se a senhora fosse contratar cada serviço, a salaria é bem mais caro, como hoje, você está pagando, hoje, aí, com as recargas de 10, 15 reais, que a senhora faz para manter a linha, não tem benefícios algum. Pronto, tá bom, então eu vou parar de fazer as recargas também, que aí eu vou ter... Olha, a BIPO está te trazendo oportunidade para a senhora pagar só daqui 30 dias, dependendo da data que você escolhe do apagamento, ou até mais mesmo, né, dependendo da data que você escolhe, e hoje garantir uma linha completa, senhora. Olha, deixa eu te falar, eu já trabalhei assim como você, eu já trabalhei assim como você e a gente realmente tem metas, mas você pode conversar comigo aqui meia hora, uma hora, e eu vou te dizer que eu não quero, que eu não tenho interesse. Não, e hoje nós só estamos entrando em contato com a senhora para te trazer clareza de que a senhora não está tendo benefícios nenhum com essa linha, nós vamos trazer a oportunidade hoje da senhora mudar a sua opinião através desse plano, tenho certeza que a senhora vai gostar muito dele, só são mais vantagens, senhora, onde que a senhora vai encontrar... Na realidade, nessa ligação aqui, está me dando vontade, como eu já te falei, está me dando vontade de cancelar a linha, se for para receber essa ligação todos os dias ou duas vezes na semana, para ficar um tempão falando assim, que eu não quero, que eu já estou satisfeita, que eu já tenho outro número, que eu já tenho, aí eu vou preferir cancelar a vivo, né? Tá, porque a senhora hoje não tem vontade nenhuma, apenas isso que nós estamos ligando em contato com a senhora, e hoje nós estamos trazendo, por uma pequena diferença do que a senhora vai gastar no seu dia a dia, uma excelente oportunidade de garantir de maneira completa, senhora. Vamos aproveitar a oportunidade... Olha, deixa eu te falar, ao invés de você estar aqui, você já sabe que até o final da ligação eu vou te dizer que eu não quero, você poderia estar falando com outro cliente que pode conseguir que, do mesmo jeito, outro atendente aí, ele ligou para mim e eu fiz o plano com eles, ele ligou para meu pai, meu pai fez o plano com eles, mas esse número aqui eu não quero. Não, se eu quero permanecer com a linha sem vantagens, aí o problema é meu. Seria, se fosse grátis, seria se fosse grátis, porque R$34,00 para mim não é troco de bala. Se fosse grátis, eu ia fazer isso para mim. Não, 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 não é dividido, não, pelos 30 dias, não. Não, não é dividido pelos 30 dias, não. É, porque a senhora vai pagar só daqui 30 dias, dependendo... Eu sei, mas deixa eu te dizer. E R$34,00 vezes 12,00, vezes um ano. Em um ano, eu vou economizar quanto? Isso, e qual que é a vantagem que a senhora tem hoje com as suas recargas? Quais são os benefícios que a senhora tem com as suas recargas hoje só para manter uma linha? Sim, só para manter a linha. Se a linha, se eu não quiser, eu paro. Se eu não quiser, eu paro de colocar a recarga de 10 ou de 15, de 3 em 3 meses, que é assim que eu coloco. Eu acho que você precisa fazer as contas. De 3 em 3 meses, eu coloco 10. Qual é a vantagem que a senhora tem? Se não importa, é só para manter a linha. Então, eu posso deixar a linha. Não, nesse caso, como você está me orientando aí, como você está me orientando que eu não tenho vantagens com essa linha, eu vou fazer assim, eu vou esperar, eu vou deixar sem colocar recarga, eu vou esperar cancelar a linha e vou colocar outra operadora. Porque tem operadoras aqui, por exemplo, a Oi, eu tenho outro número da Oi e eles me atendem muito bem. E aí você... Sim, mas eu tenho outro número com a conta da Vivo, que eu pago, com o meu nome. E nós garantimos o nosso serviço, entendeu? Hoje nós estamos trazendo apenas a oportunidade de esclarecer para a senhora, que hoje uma linha pré-parte, ela não te traz vontade nenhuma. Ô filha... A senhora hoje gasta bem mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Sendo que a senhora hoje pode concentrar suas vontades e benefícios no seu plano e tendo muito mais vantagens. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer por todos esses benefícios que você está me dizendo aí que eu posso ter. A Vivo hoje está trazendo oportunidade para... Não, deixa eu falar. Deixa eu falar para você, por favor. Olha, qual é o seu nome, por favor? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Olha, eu te agradeço, Ana Cláudia, por você ser atendente da Vivo, representando a Vivo, me trazendo todos esses benefícios. Eu quero te dizer que eu não estou precisando do momento, eu te agradeço muito. E eu quero dizer também para você... Agora, senhora. Tá, tudo bem. Vamos aproveitar a oportunidade. Deixa eu falar que já estamos... Uma melhoria que a Vivo está trazendo para a senhora, porque ela não vai precisar fazer um tipo mais de contratação. Já estamos em 20 minutos, praticamente, aqui na chamada. Então, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que é que você está enfrentando, porque, tipo assim, para a pessoa ou uma atendente, que eu já fui atendente há muito tempo e eu sei como é, tem um supervisor que ele te ouve. Tem a Vivo também que te ouve, a ligação é gravada. Então, para você estar um tempo desse insistindo comigo, eu te dizendo que não, você não está priorizando o cliente. Então, com a experiência que eu tenho... Como não? Eu quero que... Não, deixa eu te falar. Aí, assim, o que eu estou querendo falar e você não deixa. Então, pela minha experiência de telemarketing, a gente tem que dar prioridade ao cliente, por mais que ele seja chato, por mais que ele... Tem, 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 tem... Exatamente. Mas eu estou tentando falar com você e você não deixa. Então, a gente tem que esperar ouvir o cliente falar, por mais que ele fale bobagem, que eu não estou falando bobagem. E eu, meu esposo já falou aqui comigo, desliga, desliga. Eu falei, não vou desligar. Eu estou gravando aqui na internet, para lançar na internet um vídeo, para mostrar aos atendentes, para o telemarketing, como é que deve tratar a pessoa, porque eu sei. Eu já passei mais de uma hora na ligação, sem necessidade, com o cliente, porque ele estava sem entender, porque eu precisava da prioridade para ele. E isso me deu, sabe o quê? Me deu um... Que a gente tinha uma meta de três minutos para falar com o cliente e resolver o problema dele. E foi para uma hora. Então, eu acabei não matando a meta naquele mês. Mas, a prioridade é o cliente. E eu não sei se você está querendo fazer isso para sair do trabalho, ou se é porque está triste ou magoada, não sei. Mas, eu quero te dizer uma coisa. Que eu tenho um Deus, que é um Deus... Ele é poderoso, Deus fiel. E, do mesmo jeito que eu, com esse Deus, ele me ajudava a tratar bem os clientes, a ser uma boa funcionária. Eu quero te dizer, Ana Cláudia, que esse Deus tem plano na sua vida. Ele quer usar a tua vida para alcançar outras pessoas. E não para deixar outras pessoas chateadas. Então... Mas, foi um momento que a gente está deixando alguém chateado. Hoje, nós estamos entrando em contato, apenas porque foi feita uma análise na sua linha, como a minha e a minha, que a senhora é gravada para a sua própria segurança, né? Pois percebemos que essas recargas, elas não duram o mês inteiro. Por isso, a Vivo entrou em contato com a senhora hoje, já disponibilizaram apenas um novo serviço para melhoria da sua própria utilização. Hoje, a senhora faz recargas na sua linha. Não tem contagens alguma. O efeito da Vivo é de que, numa necessidade que a senhora venha a ter aí, numa emergência, já garantiram um plano completo na sua linha, sem que a senhora precise fazer nenhum tipo de contratação. Hoje, tendo uma franquia especial na sua linha, foi apenas R$ 34,99 por mês. A Vivo está te dando um desconto especial. Apenas isso que a Vivo está tentando trazer para a senhora. Hoje, a oportunidade da senhora verificar que a senhora mesmo tem um histórico, se a senhora for analisar pelo aplicativo Meu Vivo, que a senhora não tem vocais alguma. E hoje a Vivo está trazendo apenas melhorias para a senhora estar deixando de fazer recargas e tendo muito mais benefícios. Tá, deixa eu te falar uma coisa. O aplicativo é o serviço para a senhora em até 72 horas. Tá, tudo bem. Deixa eu te falar, meu esposo está aqui em casa e está no horário do almoço. Eu estou perdendo 30 minutos do horário do almoço do meu esposo, que eu poderia estar curtindo com ele aqui, esse momento de almoço. Você poderia então retornar algum outro contato com a senhora? Não, não, eu te agradeço. Eu só peço que desligue, por favor, porque eu não quero desligar na sua casa. Tá, então eu posso estar encerrando o contato também, senhora. Então eu posso desligar? Não, hoje, o que impede da senhora estar adquirindo melhorias, vamos aproveitar a oportunidade ou ele mesmo, quem utiliza o telefone, eu posso falar com ele? Ah, você quer falar com ele? Ele disse que não quer falar com você, mas se você quiser eu posso para você falar com ele, porque ele vai desligar a ligação, porque ele já está sem... Porque como ele é o responsável da linha, talvez ele entenda as informações. Certo, então ele vai te falar aqui. Ela disse que quer porque quer falar com você. Sim. Diga. Ana Cláudia. Sim, Ana Cláudia. Alô, boa tarde, eu falo com o senhor de Deus, Antana? Sim, sou eu mesmo. Meu nome é Ana Cláudia, senhora, eu falo da Bivo, da minha mão... Sim. Eu cheguei. Tá na linha. Oi. Oi. Pode estar no silencioso, ela deve ter colocado no múltiplo. É, só para não dizer que não desligou a ligação. Colocou...